Música Bom, vamos lá. Eu fiz essa palavra ontem, baseado no que estava vivendo, como sempre, as palavras assim. Não perca o seu dia para o mal, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas veio para roubar os nossos dias, as nossas horas, e aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que é o dia de hoje, que é o respirar de hoje, que é a oportunidade de hoje, que é o sentido de hoje, que é o porquê de hoje, que é o sentido de realizar as coisas hoje, de aproveitar as coisas hoje, o momento de hoje. É interessante que, quando a gente fala essas coisas, nós nos tornamos mais inteligentes e mais sábios. A Bíblia diz que a gente aprende muito mais num velório do que numa festa por causa disso. Quando nós estamos num velório, nós aprendemos o valor das coisas e das pessoas. Na verdade, a gente aprendeu, num velório, a gente aprende o valor das pessoas e vê que as coisas não são tão importantes assim. A gente aprende que essas coisas que a gente corre tanto atrás e que nós queremos tanto algumas coisas, elas não valem de nada. O que vale mesmo são as pessoas. E, às vezes, nós vamos refletir num momento que já não tem como mais voltar atrás. E o diabo, ele luta para isso, para roubar os nossos dias. Às vezes, um dia comum, os nossos melhores momentos, a sua capacidade de reagir àquele dia. Porque você tem o poder da escolha. Você pode escolher estar tendo uma semana ruim, ou um dia ruim, ou teve notícias ruins, ou viveu situações que você não queria viver. Você pode escolher ficar deitada, prostrada e se entregar. Bom, estou triste, vou ficar por aqui mesmo. Ou você pode escolher reagir e agir de outra forma. E receber o fôlego de vida do Senhor. E se obrigar a fazer as coisas, e se obrigar a sorrir pela fé, e a seguir pela fé, e a fazer o que precisa ser feito pela fé. É a fé. Enquanto eu montava essa palavra ontem, eu fiquei pensando. Eu tenho sonhos que talvez as pessoas nem imaginem quais sejam, que para você talvez não seja um sonho, porque você vive isso. Então, para você não é um sonho, mas para mim é um sonho. Eu tenho um sonho, é um sonho que parece muito simples, mas que não tem como ser resolvido, a não ser por um grande milagre, que, enfim. Eu tenho um sonho de saber qual é a voz do meu pai. Qual é o tom de voz dele. Porque, você sabe, meu pai morreu, eu era muito pequena, não o conheci. E, naquela época, não era assim, não tinha celular, não tinha gravações, a gente não gravava as coisas, a gente não gravava mensagem, não era assim, não, que tem memórias e tantas coisas, e máquina fotográfica, tantas coisas a gente tem, que, hoje em dia, se a gente sente falta de alguém, a gente vai lá, volta, ouve, vê e tal. Não é assim. Então, tudo que nós temos dele é nada. Não tem nada, ninguém tem um vídeo, ninguém tem nada para a gente ver e ouvir. E eu consegui uma fita, sabe aquelas fitas? Sabe? Fita de rádio, assim, que você bota no rádio, aquela antiga. Minha mãe falou assim, ó, tem uma frase dele aí. E eu estou com essa fita guardada. Aí eu decidi mandar para o pastor Diego, ele até trouxe aqui para mim agora, um gravadorzinho, assim, ó, está ali, para você tentar escutar, para não ver se essa fita funciona. Ali, para eu conseguir ouvir essa fita. É uma coisa tão simples. E às vezes você tem a pessoa do seu lado todos os dias, você não liga para dar um bom dia. E ontem eu fiquei pensando. As pessoas têm as pessoas ao seu lado, você pode saber qual é o tom de voz de alguém ao seu redor, você não liga para dar um bom dia. Você não liga para saber como que a pessoa está. você já se acostumou com a voz dela. E tem gente que nem conhece a voz de outra pessoa. É o dia de hoje que nós vivemos, que o diabo rouba esses dias, e eles passam por nós, e nós estamos vendo eles passarem, como se estivéssemos segurando, tentando segurar um punhado de água com as mãos, e eles escorrem entre os nossos dedos. Porque a gente não valoriza o dia que se chama hoje. Por um dia ruim, por uma resposta ruim, por uma notícia ruim, a gente fala coisas que a gente não deveria, a gente solta palavras que nós não deveríamos. nós vamos sentir, sim, dói, sim, tem coisas que doem, sim, mas não significam que elas precisam doer tanto que façam você ficar na cama, deitada, prostrada, chorando, decepcionada, dando um mau testemunho durante todo o dia, porque você está triste, decepcionado. Há poder nas suas palavras, há poder naquilo que você fala, e se você estiver perdendo o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano para o diabo, ele conseguiu o que ele queria, que ele veio para roubar mesmo. É isso que ele faz. Suas palavras têm o poder de abrir e fechar portas. Elas têm o poder de curar e de ferir. Você pode ferir pessoas como você pode curar pessoas. Às vezes você vê que uma pessoa está sentida, ou ela está dolorida, o mínimo que você pode fazer é soltar palavras de bênção na vida dela para que ela se levante, que ela seja curada. do contrário, até uma brincadeira, sem graça. Ela não quer ouvir, ela não está afim. Suas palavras ferem outras pessoas. Suas palavras abrem portas e elas fecham portas também. Suas palavras têm o poder de fazer os seus filhos florescerem. Tem o poder de matar eles. Com toda a força. Você pode deixar o seu filho ciente de que ele é uma criança talentosíssima e que ele vai fazer coisas incríveis para o Senhor. Ou você pode deixar ele ciente de que ele não vale nada, de que tudo que ele faz é errado, de que as coisas que ele faz não são boas o suficiente e que ele não vai ser muita coisa na vida, não. Depois, esses buracos são dificílimos de serem tampados. Há buracos que, assim, se não for a misericórdia do Senhor, não são tampados facilmente, não. Então, em Provérbios 18, 20, diz assim, sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Nós comemos do fruto das nossas palavras. Você come do fruto das suas palavras quando você acorda de manhã e fala estou triste, não estou bem, estou brava, estou chateada, estou decepcionada, que dia horrível, que semana pesada, que semana cansativa. Você vai comer do fruto das suas palavras. Estão germinando. Elas vão germinar. Ou você pode escolher dizer a alegria do Senhor é a minha força, vou me levantar. Quando estou fraco, é aí que estou forte. Senhor, me ajuda. Jesus me encontra. Me ajuda. Você vai comer do fruto das suas palavras. A forma como você está falando pode estar adoecendo você ou pode estar curando você. A forma como você está falando pode estar adoecendo a sua casa ou pode estar curando a sua casa. Quando você chega na sua casa, quais são as primeiras palavras que você diz quando você entra? Ai, que dia cansativo. Ai, nossa. Ai, meu Deus, ainda tem essa pilha de roupa para lavar? Roupa tem sempre para lavar. Louça também. Coisas para fazer a gente tem sempre. O que é que você lança para os seus filhos quando eles acordam de manhã? Levanta, menino, está atrasado. Vai logo. E tal, não sei o quê. Bom dia. Deus abençoe. Muda tudo. O que você fala para o seu marido quando você encontra ele, por exemplo? Ainda que você esteja brava. Ainda que você esteja chateada. Está brava, está chateada. Vai, 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 vai. Ou, né, Deus abençoe a sua vida. Benção do Senhor. Vai com Jesus. Entendeu? Já muda. Você pode até não querer falar, mas você se força a falar. Palavras de bênção. Você força a falar. Você muda o clima e muda o ambiente. O que é que você ouvia quando criança, por exemplo, que trazia para você ou um sentimento de vida ou um sentimento de morte? Qual é o sentimento que você tinha talvez quando você fazia algo e tinha tanta expectativa de ser elogiado? E aquele pai que também não tinha entendimento naquela época não está bonito não ou não fez mais que sua obrigação. Você vê nitidamente na postura da criança. Quando as minhas crianças, às vezes, a gente não dá a atenção que elas queriam, ela já prostra assim, já vai fazendo assim. Você vê nitidamente quando a criança recebe aquilo. imagina a nossa geração que teve pais que não receberam um ensinamento nenhum. Quantas coisas ruins e dificílimas foram lançadas sobre nós. Quantas coisas foram lançadas sobre a nossa vida que nós temos que quebrar até hoje, inclusive. Palavras, xingamentos, palavrões. Porque vivemos uma geração muito difícil. um palavrão não era fôlego de vida, era de morte mesmo. Tiravam o fôlego de nós. E o que é que você está perpetuando aí pela frente? Quando você recebe palavras de bênção, é como soprar nas suas narinas. É como se você pudesse voltar a respirar. Quando você recebe palavras de peso, é como se você tivesse coberto por água e não conseguisse respirar. agora, quando alguém vem e fala assim, você fez um bom trabalho, você tem caminhado, feito boas escolhas, você tem, ainda que com erros, há trancos e barrancos, você tem funcionado. É como se você voltasse a respirar novamente. Será que o ambiente que você está não está tão pesado por aquilo que você tem lançado? Por aquilo que você tem falado ali? A palavra tem um poder tão grande. Em Tiago 3, 3 diz assim, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá. mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. e é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida e qualquer réptil e criatura do mar. Mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é encontro e está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Olha o que a Bíblia fala sobre a língua. Que um negocinho desse tamanho assim, ó, pode acabar com a sua família. Que um negocinho desse tamanho pode incendiar uma casa inteira. Só com um comentáriozinho ácido que você faz. Só com um eu não gostei. pronto, lançou o veneno que precisava. Às vezes um comentário, ai, mas é a minha opinião. E às vezes você sabe muito bem que não foi. Às vezes foi para espetar mesmo. Às vezes em algum lugar, ai, fulano faz melhor. Pronto, lançou o veneno. É o que precisava. É a fagulha que precisava. Não tem o dia que você está, naquele dia que você não quer conversa com ninguém. Ai, vem um enviado do mal e lança um comentário que ele não poderia naquele momento, que ai você fala, é agora. Que eu vou botar tudo para fora que eu estou guardando há meses. Pronto, sua língua vai fazer todo o trabalho. Ela tem um veneno mortífero. Pronto a ser expelido. Igual uma cobra. Que fala, que pode fazer fofoca, que pode falar mal dos outros, que pode matar a autoestima de alguém. Você pode matar a autoestima de alguém que às vezes está lutando com a autoestima. Ai, não estou achando bonito. Um comentário sem graça, principalmente para uma mulher que lida com cabelo, que tem que cuidar de cabelo, às vezes o cabelo dela não acordou num bom dia e tal. E às vezes você chega e diz, ô, e essa juba, sei lá o quê, lutou, veio de moto, você tem esses comentários, veio de moto, sem capacete, estava numa luta, mas venceu. Uns comentários nesse nível, por exemplo, que a pessoa, naquele momento, para ela já está difícil. Vai pesar um pouquinho mais. Ah, mas a gente vai entregar o nosso poder? Não, não vai, porque você é uma pessoa inteligente. Mas que você não seja a pessoa que faz esse tipo de comentário. Porque geralmente são mulheres que fazem esse tipo de comentário. Ou homens que não têm nenhum pingo de noção, porque às vezes eles falam uns negócios que não têm noção nenhuma. Mas que você pense na forma como você está falando. Ou naquele dia que você está mais brava, ou mais irritada. Eu vi um vídeo um dia de uma mãe que ela estava brava, ela estava nervosa, brigando com o marido, e aí filmaram. É, porque você fez isso. E ele gritando com ela, e ela gritando com ele. E tinha um menininho ali, o filho dela, tentando acalmar a situação. E o menininho falava assim, calma, mãe, calma, não fica nervosa. Ó, toma um copo de água, foi levar o copo de água para ela. E ela nervosa, naquele momento. Sai, menino, senta para lá. Ah, e tal, não sei o quê. E o menino tentando acalmar ela. E ela nervosa. E o menino foi sentar mesmo. Coitado. Naquele momento, talvez ela não percebeu, a ira dela era tão grande, que talvez ela não percebeu a forma como ela tratou aquele menino. A língua, o seu nervosismo, a forma de falar. Você mata. Da próxima vez, eu acho que esse menino não acode ela nunca mais. Eu não, não vou levar. Leva água para ela lá. Eu não, ela que se acalme sozinha. A última vez que eu tentei acalmar ela, ela me botou para correr, ela gritou comigo. Eu não, não vou fazer isso, não. Aí depois entra um outro problema. Ah, porque eu estou nervosa, ninguém me acalma. Ah, mas quando foi te acalmar, você gritou com todo mundo. Língua. Você vê que um cavalo pode ser domado pela boca. Você pode ser domado pela boca. Talvez a sua falta de domínio é a boca. Você não precisa de mais um jejum, não. Você não precisa de mais 40 dias jejuando, não. Você não precisa de mais um voto com o Senhor de não sei quanto tempo, não. Você precisa fechar a boca. Parar de falar o que você não deveria estar falando. Parar de amaldiçoar a sua família como se você tenha amaldiçoado. Parar de falar mal do seu esposo implicitamente. Ali. Ele é assim mesmo. Ele faz essas coisas mesmo. Ele é desse jeito. Ele é igual ao pai dele. Ah, ele é igual ao pai dele. O pai dele também fazia isso. Ele faz também. É maldição hereditária. Vai para o seu filho. Isso volta para você. Isso é um problema para você também. Ou quando você fala para o seu filho. Ah, ele é assim mesmo. Ele não presta atenção em nada. Ele não sabe fazer nada. Ah, deixa eu ir lá fazer para ele. Porque ele derruba tudo. Ele é meio desastrado. Ele não sabe fazer as coisas. Deixa eu ir lá fazer para ele. Está lançando sobre essa criança que ele não sabe fazer nada. Que ele não é capaz de carregar um copo. Ah, deixa eu ir lá carregar para ele. Porque vai que ele cai com o copo. Ah, deixa eu botar esse suco aqui. Porque se derrubar, ele derruba tudo. Ele vive derrubando tudo. Você está dizendo para ele exatamente isso. Você não é capaz de botar um suco dentro desse copo. É por isso que a geração de hoje não sabe fazer nada. Porque as pessoas, além de fazerem tudo para essa geração, elas ainda falam. Não, deixa eu fazer, porque fulano não sabe. Dá aqui que eu faço, vai. Deixa que eu faço. Eu sei que ensinar é difícil. Eu sei, porque às vezes eu vou deixar as minhas filhas fazerem algumas coisas, eu fico me coçando ali atrás. A Ana quer aprender a fazer ovo, cozinhar lá, né? E eu me coço ali atrás, Senhor Jesus. Meu Deus, não é medo dela queimar, não. Porque ela já faz direitizinho, ó. É que vai cair casca dentro do negócio. Vai grudar, vai cair no fogão. Ali, eu fico me coçando. E aí ela termina o ovo, porque ela faz, tipo, cinco ovos e só sobra dois. Porque o resto fica todo grudado na frigideira, sabe? Mãe, ficou bom? Ótimo, ficou ótimo. Ficou muito bom. Eu fico lá tentando raspar o restinho do ovo. Mas vamos lá, incentivar, está aprendendo, né? Vamos. Está bom. O ovo de brasileiro, ficou péssimo. Você perdeu todos os ovos. Não vai fazer mais, não. Deixa eu fazer, porque essa menina não sabe fazer nada. Deixa que eu faço. Pronto. Já incuti na cabeça da Ana que ela não sabe fazer. Que ela não é capaz de fazer um ovo mexido. Que ela não é capaz de fazer qualquer outra coisa. O que ela é capaz, então, de fazer se ela não sabe fazer um ovo? Então, ela não sabe fazer nada na vida. É o que você tem lançado. É a forma como nós temos falado. A palavra tem poder. E a Bíblia fala muito sobre a palavra. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual extremamente revelado na nossa frente, se o mundo espiritual se revelasse agora para você, e você pudesse ver os anjos passeando, pudesse ver os demônios ao redor tentando entrar, o que você veria dentro da sua casa. Qual seria a cor da sua casa? Porque você sabe muito bem que tem um ambiente que você chega, é uma clareza, é um ambiente claro, é um ambiente gostoso. Tem ambiente que você chega, aquele ambiente até meio mais escuro, oprimido. Qual seria o ambiente do seu lar? Se o mundo espiritual estivesse revelado, teria um anjo espacial ou demônios? Que é o que chama. É a forma como você chama. É o que você fala. Bate, chuta uma quina lá, ô, inferno. Nossa, que droga. Não sei o quê e tal. É isso aí. É o que nós atraímos. Ai, mas estou com dor e tal. Fecha a boca. Faz igual eu. Eu tampo o nariz. Sento, respiro, tampo o nariz, levanto, me deixa. Me deixa. E pronto. Eu aprendi essa técnica. Quando eu quero falar, eu tampo o nariz. Quando eu quero rir, eu tampo o nariz. Então, se você me ver assim, você já sabe. Que eu estou querendo rir, eu estou querendo falar. Ou se você me ver igual você me viu no encontro de casal. Revirando os olhos. Porque eu tento... Você vê que eu controlei a língua. Um pouco. Porque eu já estava aqui. Está errado. Desligaram o meu microfone. Mas meu olho estava revirando assim, aqui. Que não deu para se forçar. Ou no encontro de casal, porque eu achei que estava tudo errado. Aqui. Mal sabia que era bicho que ia entrar. Eu achei que estava... E para mim estava tudo errado. Ali. Mas a língua estava segurando. Pronta para parar tudo. O encontro de casal. Para. Para. Vamos recomeçar isso aqui que está tudo errado. Mas é segurar. É aprender a ter domínio da língua. Porque você muda o ambiente. Eu e o Mu, no encontro de casais, é que não deu tempo. Eu vi ele me apressando aqui. Eu não sabia o porquê que ele estava me apressando. Porque eu tinha mais palavra. E eu vi ele me dando uma pressãozinha para eu terminar. Eu falei, mas o combinado não foi esse. Mas, ok, fui terminando, fui terminando. Não cheguei na parte. Mas nós tínhamos combinado aqui. Estava escrito aqui na nossa palavra. Uma dinâmica. Da gente simular uma discussãozinha aqui. Você não fez isso. Mas e aí? Mas você não trouxe? Mas cadê? E tal. Para mostrar o quanto a maneira de falar pesa o ambiente. Porque eu sei que ia ficar um silêncio aqui. E a gente não tinha falado nem para o pessoal, para os internos. Porque a gente queria que eles ficassem bem tensos mesmo. O povo pensa, gente, eles estão brigando. No encontro de casal. Mas isso não pode acontecer. A gente tinha combinado, mas não conseguiu chegar na parte ali. Para mostrar o quanto pesa o ambiente, a maneira de falar. Ainda que seja uma maneira de, vão fingir que a gente está brincando, sabe? Que fica alfinetando. Ah, que fulano sempre esquece, né? Aí a outra rebate. É que se você me ajudasse, aí eu não esqueceria. Aí o outro rebate. É que se você fosse capaz de lembrar sozinha, aí eu não ia precisar te ajudar, né, querida? Terminou com querida, está um problema. O querida já revela tudo, viu, querida? É isso, tem um problema. Mesmo que seja em tom de brincadeira, você já sabe, o ambiente está pesado. Gente, tem um problema ali. É isso. O que, como, se o mundo espiritual se revelasse para você agora, qual seria o ambiente, o seu ambiente de trabalho? O que você veria naquele ambiente? O que você fala todos os dias que você chega lá? Você chega lá e declara a palavra de bênção? Hoje eu vou vender como eu nunca vendi. Hoje eu vou ter clientes, vou fechar negócios que eu nunca fechei. Hoje eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Ou você chega lá já assim, meu Deus, não vejo a hora de ir embora. Deixa eu ver o que horas são. Não são seis horas ainda. Eu não vejo a hora de ir embora. Eu não suporto essas pessoas. Eu não quero ver a cara de ninguém. Eu vou entrar mudo e vou sair calada. E que ninguém fale comigo aqui. Pronto, você já declarou que o seu dia vai ser horrível. Seu dia vai ser péssimo. Que você não vai ter nada de produtivo ali no seu dia. Que é a maneira como você sai da cama. É como você faz as coisas. Você pode ter uma noite péssima. Você pode não ter conseguido dormir. Sua noite pode não ter sido boa. Mas você vai determinar o seu dia. As que você lança. Se você, então, visse agora, se olhasse no espelho, qual cor você seria? Se é um ambiente claro, que exala a luz? Se é aquele ambiente oprimido. Pelo que você lança para você. Ai, não sei nada mesmo. Ai, eu sou uma estabanada. É que eu sou meio burra. Eu sou meio burra. Eu sou esquecida. É que você sabe, né? Ela não deixa nada comigo. Eu sou muito esquecida. Eu que vivia falando isso, a Bíster falou. Pode parar de falar isso. Pode parar de falar para as pessoas não confiarem as coisas a você. Que você é esquecida. Está declarando no mundo espiritual que você não lembra de nada. Para com isso. Declare o contrário. E, às vezes, você está falando um negócio que até pode ser realidade. Mas, declare o contrário. Não, não. Não sou esquecida, não. Pode confiar nas minhas mãos. Se esquecer, eu esqueci só dessa vez. Mas, da próxima, eu não esqueço. Se esquecer, dessa vez eu esqueci. Mas, da próxima, eu prometo que não. E vai indo. E vai declarando o contrário. E dizendo palavras de bênção para você. Ou, aquele dia que você acorda, você olha o espelho e fala. Mas, eu estou feia, hein? Nossa. Hoje, sim. Se o espelho falasse, ele não ia parar de falar até amanhã para mim. Vai se arrumar, vai no salão, vai fazer alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Pronto. É o que você está declarando sobre você. É sobre a sua vida. Mas, que cabelo horroroso. Uma coisa é você falar. Ai, não deu tempo de lavar o cabelo. Outra coisa é você declarar. Ai, esse cabelo nunca fica bom. Cabelo feio. Ai, cabelo horroroso. Ai, nunca fica certo. Se ele não está preso, ele está armado. Bandido. O que é isso? É um bandido. Ele não está preso. Quando ele não está preso, ele está armado. O que é isso? Que cabelo horroroso. Ai, nossa, não aguento mais isso. Ai, minha pele. Pronto. É sobre você. Gente, pode parecer uma coisa muito simples, mas está lançando sobre a sua vida. Ai, minha unha. Nunca para grande. Sempre quebra. Sempre vai quebrar. Ai, não sei o que fazer. Sabe, minha pele tão desidratada. Vai continuar. Não é? Ah, então é só profetizar que eu vou ficar bem bonita. Não, é profetizar e agir. A gente profetiza e a gente age. Não é só profetizar, não. Ficar lá esperando. Vem, senhor, vem. Manda para mim. Manda. Sou muito rica, bonita. Não. Você tem que profetizar e tem que agir. Profetizar e se cuidar. Profetizar e trabalhar. Profetizar e ser agradável. Não adianta você falar assim. Meu casamento é uma benção. Meu marido é uma benção e não é agradável. Não muda nada. Ai, meu filho, olha, sabe tudo. Não ensina o menino. O menino faz tudo errado e você não está lá. Filho, vamos arrumar isso aqui? Isso aqui não está bom, tá? Deixa eu te explicar. Ou reconhecer. Porque quando as meninas fazem errado... Deixa eu te explicar. Como é o negócio do ovo. Mãe, está bom? Está ótimo. Mas deixa eu te explicar um negócio. Na próxima vez, a gente vai mexer um pouquinho mais aqui para a gente não perder essa quantidade de ovo. É ensinar. E não detonar a menina. E falar, nossa, não, está péssimo. Perdeu todos os ovos. Vou ter que fazer mais ovo que não deu para ninguém aqui em casa. Pronto. Mudou. Se você levanta de manhã, deprimida. Ai, não quero sair da cama. Não quero levantar. Não quero. Não quero trabalhar. Não quero fazer isso. Não quero pegar essa condução cheia. Não quero. Não quero esperar. Não quero e tal, não sei o quê. É mais difícil ainda. Agora, se você decidir levantar declarando palavras diferentes, você vai ver como o seu dia muda. Em Ezequiel 37, diz assim, O poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu Espírito, ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos. Todos eles sequíssimos. Esses ossos podem ser tudo o que você pode imaginar. Pode ser você. Pode ser sua casa. Pode ser seu casamento. Pode ser seu trabalho. Pode ser sua vida financeira. Pode ser sua saúde. Pode ser qualquer coisa. Tem dia que você levanta e parece que você é um osso sequinho. Oh, Jesus, eu não tenho nada para dar para ninguém. Nem para mim. Mas o poder do Senhor estava sobre mim. Porque quem tem o poder sobre a língua, a Bíblia diz que é uma pessoa perfeita. Então, o poder do Senhor está sobre nós. Depois disso, o Senhor me perguntou, Filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi, Oh, soberano Senhor. Essa resposta só o Senhor pode dar. Então, ele me disse, Profetize a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte, Ossos secos, Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, O Senhor, A estes ossos. Farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, Carne e pele sobre vocês. E depois lhes darei vida novamente. Assim, Vocês saberão Que eu sou o Senhor. Pronto. Aqui o Senhor já está dando a solução para você. Para o seu dia, Para a sua semana, Para o seu mês. Que a gente já passou do meio do mês. Mas, às vezes, Você pode ter olhado e falado assim, O mês de junho, assim, Chega outubro, Mas não acaba junho. Meu Deus do céu. Não vai acabar nunca. Mês de junho, Que mês difícil. Você pode ter falado. Você vai olhar para esse mês, Para essa semana, Tanto que, É interessante, A bispa nos programas da semana, Só vem programas assim, O Senhor vai consolar você. O Senhor está te consolando. O Senhor vai te consolar. E se há pessoas inconsoláveis, O Senhor está consolando. O Senhor traz consolo. E o seu consolo, Pode vir da sua própria boca, Inclusive. Você está esperando o Senhor Consolar você de uma forma, E o Senhor está falando, Profetiza sobre esse vale aqui da sua vida, Olha para ele e diz, Em nome do Senhor, Esse casamento arruinado, Sem vida, Destruído, Prostrado, Vai voltar a viver. Como era antes. Em nome do Senhor, Esse trabalho que antes frutificava tanto, Vai voltar a frutificar. Esse trabalho que antes dava tantos frutos, Tanto rendimento, Que me trazia tanta alegria, Vai voltar a render. Ou você pode virar e falar assim, Em nome de Jesus, A alegria que habitava em mim, A força que habitava em mim, A coragem que habitava em mim, Vai voltar a habitar. A força que eu tinha, Eu vou voltar a ter. No nome do Senhor. Porque se o Senhor está mandando, Acontece. Versículo 7, Obedeceu o Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. Enquanto eu ainda estava profetizando, Comecei a ouvir um barulho estranho. Barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam se juntando, Cada um ocupando o seu próprio lugar. Você vê quando você profetiza, Exatamente como o Senhor mandou. Quando você repete as palavras que o Senhor ordenou a você. É por isso que a Bíblia existe, viu? Porque quando você diz assim, Eu não sei orar. Eu nem sei o que dizer. Você abre a Bíblia, E a Bíblia te dá exatamente o que você poderia falar. A alegria do Senhor é a minha força. Tudo é possível aquele que crê. Você tem frases, versículos, Que você pode lançar sobre aquilo. Senhor, o Senhor prometeu que faria isso. Senhor, o Senhor prometeu que conquistaríamos a nossa terra prometida. O Senhor prometeu que era para que não tivéssemos medo, Que o Senhor estaria conosco por onde quer que fôssemos. O Senhor disse que aonde colocássemos a planta dos nossos pés, Seria nosso. Então, se está dizendo na palavra, então eu creio. Porque a palavra é verdade, a palavra é lei. Então, vai acontecer. Ele obedeceu. Ele disse o que o Senhor falou. E os ossos foram se juntando, cada um no seu lugar. Não era perna no lugar do braço, Mão no lugar do pé. Era cada coisa no seu lugar. Tudo foi ficando perfeitinho, como deveria ser. Às vezes a gente vive coisas que parece que as coisas estão tudo fora do lugar. Está tudo errado. Parece que está tudo uma bagunça. Meu Deus, parece que as coisas não caminham. E quando um negócio começa a dar certo, o outro começa a dar errado. E está dando errado, aí puxa um negócio que puxa o outro. E assim, já não bastava isso, aí outro negócio começa a dar errado. Está tudo fora do lugar. Parece um membro fora do lugar, cabeça em outro lugar, pé em outro lugar. Não. Quando o Senhor entra na história, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. E quando o Senhor está na história, não existe essa questão de eu sou feliz em uma área e em outra área eu não sou. Nós somos bem-sucedidos em todas as áreas. Eu não estou dizendo que você não vai ter desafios. Porque às vezes você tem desafios em uma área e em outra área está tranquila. Às vezes sua saúde está bem, mas seu casamento precisa de um ajuste ali. Mas tudo está alinhado, como tem que ser. Tudo está do jeito que tem que ser. Agora, tem gente que, se ela é feliz, é o que o mundo diz, né? Se tem sorte no amor, tem azar no dinheiro. Se tem sorte no dinheiro, tem azar no amor. Isso. Pega a coisa do mundo mesmo, viu? Porque aí significa o quê? Se eu sou feliz no amor, então significa que eu não posso ser próspero. Mas se eu sou próspero, eu vou ser solitário. Olha só o que o mundo inculte na cabeça das pessoas. Só que a palavra diz ao contrário. Ela diz que quando o Senhor está na história, tudo é colocado no seu devido lugar. Então, o amor é próspero, a saúde é próspera, o dinheiro é próspero, a vida espiritual é próspera e pronto. E é assim que funciona com Deus. Não tem essa, se eu sou feliz aqui ou sou triste aqui. Tudo se junta no seu devido lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos, de carne e depois de pele. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Pronto, mais uma par. Vou parar agora também. De que adianta ter ossos, ter tendões, ter músculos, ter pele e não ter vida? Que é o que muita gente faz. De que adianta você simplesmente ter só essa carcaça aqui, só isso aqui? E não tem vida. Não sorri. Sobrevive. Passa o dia esperando a noite chegar. Passa o dia esperando o seu dia acabar. Levanta já pensando, sai de casa já pensando na hora de voltar. Não pensa nas coisas que vai viver, nas coisas que vai conquistar, nas pessoas que vai cruzar no caminho. Sabe? Nas coisas novas que vai ver. Nas coisas novas que vai descobrir. Nos lugares novos, talvez, que você vai encontrar. Acho muito interessante, porque, geralmente, quando eu faço alguma viagem, eu preciso de... Nas férias, pelo menos na minha vida. Quando eu tiro férias, eu preciso de outras férias para descansar das minhas férias. Porque, se eu tiro férias, eu quero aproveitar das seis da manhã. Quem vai comigo sabe, eu sou a primeira a acordar e a última a dormir. Porque eu sou animada. Vamos. Vamos para a tua casa? Vamos. Vamos conhecer isso aqui? Vamos. Eu quero conhecer tudo. Eu quero experimentar tudo. Eu quero estar em todos os lugares. Tudo. Em Israel, tudo. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos com isso aqui? Vamos. Estava em tudo. Na hora que eu... A única coisa que eu falei assim, ó. Ah, não vou entrar no mar morto, não. Porque eu já não tinha mais roupa. Falei, estou sem roupa. Minha roupa acabou. De acabar de ser batizada lá no Jordão. Falei assim, estou sem roupa. Não vou entrar no mar morto, não. Só tenho essa roupa agora. Aí eu parei. Olhei para a bispa e falei, vai que eu não volto aqui, né? Não sei. Voltar em nome de Jesus eu vou. Mas vai que eu não volto aqui e vou ficar com essa vontade? Vou entrar assim. Fiquei sem roupa todos os outros dias. Tive que secar a roupa na janela. Se você passasse na frente do meu quarto, tinha um monte de roupa pendurada. Porque eu fiquei sem roupa. Eu precisei lavar dentro da banheira, inclusive, a roupa. Porque eu não tinha mais roupa. Porque tudo que eu tinha, eu usei dentro de todos os lugares que eu podia entrar. E se tivesse mais um rio que eles iam entrar, eu ia entrar também. Porque eu queria aproveitar tudo e viver tudo. Tem gente que, inclusive, em viagem. Ai, não vou tomar esse sol, não. Vou ficar aqui dentro. Vamos, gente. Vamos. Anima. Que isso? Vai viver seu dia. Ah, não estou... Isso eu estou falando de viagem. Agora eu falo do seu dia a dia. A pessoa levanta já pensando em voltar. Ela começa um negócio já pensando em terminar. Ela sai de casa já falando, ó, nós vamos chegar, é dar um oizinho e ir embora, viu? É só para falar que a gente foi. Oi e vamos embora. Ela não socializa com ninguém. Ela não quer conversar. Ela é convidada para coisas. Ó, vem no aniversário. Vai no casamento. Ai, não vou não. Estou com vontade. Ai, estou com preguiça. Ai, não estou muito afim. Não quero conversar. Não quero ficar falando com ninguém. Morre, então. Já morre de uma vez. Morra. Porque o seu descanso é lá no céu. Você precisa morrer, então. Porque você não quer viver. A pessoa não quer vida. Chega o final de semana, sabe o que ela faz? Ai, vai dormir. Gente, eu amo dormir. Não sou contra dormir, não. Eu amo dormir. Eu não posso andar de carro, inclusive. Porque para mim é uma terapia. Eu amo dormir. Só com a pastora Cristiana, que a gente não dorme. O resto, a gente não... A pastora Cristiana não tem como dormir. Realmente, assim. Eu dormi uma vez com ela. O meu sono era tanto. Eu estava tão cansada. Tão cansada. Que eu dormi. Olha só. Mas foi, assim, um grande milagre. Agora. A pessoa dormir, descansar. Ok. Mas você está naquele dia bonito, ensolarado. Aquela coisa e tal. Vai fazer alguma coisa. Vai viver. Você não tem vida. Você tem corpo, mas não tem vida. Não vive. Ai, não quero. Estou cansada. Ah, não vou, não. Ah, para quê? Ah, vai você. Ah, não vou, não. Vou ficar aqui. Senta no sofá e fica lá. Naquele celular e tal. Tem o celular de algumas pessoas que precisam ser jogados pela janela. Eles precisam ser trancados num lugar, assim, ó. E alguém jogar a chave fora. Porque a pessoa não vive. Ela dorme. A última coisa que ela faz é colocar o celular. Ela acorda. A primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Ela vai para o banheiro junto com o celular. Pior que depois ela vai para a cozinha junto com o celular também. E assim, você vê ela rodando com o celular. Se ela andasse assim com a Bíblia na mão, nossa, não tinha para ninguém. Agora, com o celular, ó, o tempo todo, não vive. Vive no celular. E as pessoas que vivem para assistir televisão, vivem para ver séries, para ver filmes. Eu vi um documentário de pessoas falando que assistem séries porque se sentem como se fosse da família da série. Eu pensei, gente, ela não tem família? Não, ela tem sim. Mas ela assiste séries porque ela se sente como se ela fizesse parte da série. É a pessoa que diz assim, ó, não quero viver. Lançar o quê? Esses óculos de realidade virtual, para quê? Não vivam. Sobrevivam. Vivam como robôs. Entre no metrô para você ver só. Cada um no seu quadrado. Seu quadradinho aqui, ó. Entre num elevador. Se a pessoa te der bom dia, já foi um grande avanço. Do contrário, é cada um no seu mundo. Vendo o seu programa, vendo as suas coisas. Esse pessoal tinha que ter vindo da época que a gente pegava ônibus de domingo. Que a gente chegava a duvidar que ia passar ônibus lá. Que nunca passava. Que demorava horas o ônibus ia passar. Que você não tinha distração, não. A sua distração era ficar contando o carro que passava lá. Gente, será que vai passar o ônibus mesmo hoje? Você fazia amizade com a pessoa no ponto. Conversar com o pessoal aqui, né? Porque você interagia. Hoje, senta num ponto de ônibus para você ver. As pessoas não interagem. Elas não conversam. Elas não vivem. Elas passam. Ai, você viu fulano e tal? Fulano estava não sei aonde. Não viu. Claro que não viu. Vive andando assim, ó. Só anda assim, ó. Não olha para o lado. Às vezes anda, trombe em você. Não tem pessoa que passa em você e te dá uma ombrada. Porque ela está aqui, ó. Tão concentrada no que ela está fazendo que ela não fala com você. Senta num restaurante, estão só os corpos ali, ó. Sem vida. Um na sua tela aqui, o outro na sua tela lá. Não existe nem mais cardápio. Ai, me traz cardápio, por favor. QR Code. Nossa, como eu não gosto de levantar e ir embora. Levantar e ir embora. Fala assim, eu não quero. Não gosto de cardápio QR Code. Me irrita. Não trouxe nem meu óculos. Cadê o cardápio? Gosto de manual, cardápio manual. Não gosto de QR Code. Tenho vontade de ir embora. Cadê? Isso é sobreviver. As pessoas sobrevivem. De que adianta ter corpo, senão você não tem vida? De que adianta você estar ali, ó, com o seu corpo montadinho, se você não tem nem vontade de socializar com as pessoas? Se você não tem nem vontade de conhecer outras pessoas? Você não tem nem vontade de fazer amizade com outras pessoas? Você só sobrevive. Você nem conhece seus vizinhos. Você não fala com eles. Você mal se comunica. Se perguntar qual o nome do seu vizinho, sei lá, eu tenho vizinho. Não sei se eu tenho vizinho. Você não socializa. Você não fala com ninguém. Você não passa. Você não... Pronto. É isso. É isso que a palavra diz. Mas eles não tinham vida. Então o Senhor me diz, Filho do homem, profetize ao Espírito e diga. Assim diz o soberano, Senhor, ó Espírito, venha dos quatro cantos da terra e sopre nestes corpos mortos para que eles vivam novamente. Profetize conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e os corpos ganharam vida e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Depois disso, o Senhor me disse, Filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles andam dizendo, Nós não passamos de um monte de ossos secos. Já não temos mais esperança. Nossa nação acabou. Por isso, Ezequiel, anuncia ao meu povo, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, abrirei as sepulturas do exílio, povo de Israel. Farei vocês se levantarem e levarei o meu povo de volta à terra de Israel. E quando eu abrir as suas sepulturas e os fizer sair, finalmente, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Colocarei o meu Espírito em vocês e assim vocês voltarão a viver. Então, eu lhes darei novamente a posse de sua terra. E finalmente, vocês saberão que eu, o Senhor, fiz essas promessas e vou cumprir o que prometi. Palavra do Senhor. A vida vem da onde? Do Espírito Santo. A vida que o povo precisa é a vida que o Senhor tem. É o fôlego de vida. Vem o vento, veio aquele vento dos quatro cantos como um fôlego de vida e deu fôlego para aquele povo. e eles voltaram a viver novamente. E eles viveram. Então, o que falta em você? Fôlego de vida. Às vezes, umas vitaminas também. Porque precisa. Vai, passa no médico. Nós somos corpo, alma e espírito, viu? Então, às vezes, está faltando o quê? Vai fazer um exame de sangue. Às vezes, está com falta de vitamina, um ferro, uma vitamina D, não sei o quê. Às vezes, pode ser. Vai te ajudar. e espírito. Cuide do seu corpo, cuide do seu espírito. É isso. Porque nós somos feitos disso. Aí, o povo volta a viver. Aí, eles falam, mas nós somos mortos e tal, tal, tal. Não, eu vou abrir a sepultura de vocês. E a sepultura de muitas mulheres, sabe aonde é? Na cama. A sepultura delas, elas mesmas fizeram. É a cama delas. É o sofá delas. O sofá dessas mulheres, já tem a marca delas. Assim, ó. Ali é a sepultura delas. Não tem vida para viver. Não levanta. Não faz nada. Não tem força. Não tem coragem. Vive para reclamar e dizer que não tem força. Vive para dizer que não tem fôlego. Não tem fôlego. Parece que eu não estou respirando. Eu estou triste. Eu estou isso. Eu estou aquilo. Isso. Profetiza. Continua. O que mais você está? Porque eu estou mal. Porque não sei o quê. Não, minha filha. Para fazer o contrário. Faça o contrário. Profetiza. Porque o Senhor está dizendo que Ele vai te dar de volta a sua terra. Aquilo talvez que você perdeu é por falta de vida. Falta de fôlego. E falta das palavras certas. Mas quando você fizer o que é certo, pronto. As coisas voltam ao normal. e é isso mesmo que o Senhor está dizendo. Diga quais são os detalhes que precisam ser feitos. Profetiza. Profetiza onde tem morte, onde tem sepultura. Fala até a sua cama e diga. Essa cama aqui foi feita só para dormir, não para eu ficar deitada aqui o dia inteiro. Eu não deito mais nessa cama, a não ser para dormir e descansar o sono do justo. Profetiza. O que é isso? Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa. Esse lar, a pessoa está lá com uma placa deste tamanho na porta dela. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E um grita com o outro, e um xinga o outro. É um lar oprimido. É um lar terrível. Tira a placa da porta da sua casa, então. Você está envergonhando o nome do Senhor. Você está querendo evangelizar as pessoas. As pessoas passam por lá e ainda riem. e falam, esses aqui são os crentes daqui. Olha os crentes daqui. Jogam um panelo no outro, gritam com o outro, é chinelo para lá e para lá. Não jogam o chinelo do encontro de casais, não. Porque vai estar a nossa cara lá. Vocês vão envergonhar. Não pode. Olha os crentes ali, do Ministério Mudança de Vida. É ali, Ministério Mudança de Vida. Um xingando o outro, um gritando com o outro. É isso? Não. O meu lar é um lar de bênção. O meu lar é um lar abençoado. aonde todos são alegres, aonde todos são esperançosos, aonde todos têm saúde. Ah, mas aí um fica doente, o outro fica doente. Então, profetiza. Então, profetiza. O pessoal aqui sabe, os internos sabem. Uma semana antes do encontro de casal, eu peguei uma gripe que só Jesus sabe. Meu Deus do céu. Foi bem forte dessa vez. Pegou de vez. Que eu estava assim, capingando. Pois na terça-feira eu comecei. Eu tenho saúde. eu tenho força, eu tenho vigor. Eu vou me levantar e eu vou fazer esse encontro de casais. E eu fui. E fui ganhando fôlego. E fui ganhando força. E eu fui fazer o culto quarta-feira. E quem estava aqui comigo viu. Cheguei aqui, eu vou fazer esse culto. E vim me arrastando. Vim até de tênis. Mas eu vou fazer o culto. E eu vou começar, eu vou terminar o culto. E eu tenho força. E eu consigo. Eu vou conseguir. E tal, não sei o que. E fiz. Porque o fôlego de vida foi tomando conta. mais do que a dor, mais do que a doença. Porque quando você fica gripado, você tem dor no corpo, você tem falta de apetite. Apetite, assim, zero. Foi bom, porque eu estava precisando também dar uma diminuída. Ali. Zero. Sem nada. Pronto. Eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho coragem, eu tenho... Pronto. Às vezes você está vendo a pessoa, ela tem gripe aqui, aí, sarou da gripe, agora ela está com dor na perna. Sarou da dor na perna, passou para dor no ombro. Sarou da dor no ombro, foi para o joelho. O negócio fica passeando dentro do corpo dela. O demônio faz um tour no corpo dela. Ele sai daqui, ele para dali, ele vai para cá, ele vai para lá. Expulsa esse demônio de uma vez e começa a profetizar, eu tenho saúde, eu sou saudável, eu tenho saúde em cada parte do meu corpo, eu profetizo fôlego de vida, um fôlego saudável. Não pode vir outra coisa do Senhor, a não ser saúde. Ele não pode soprar em nós, a não ser saúde. Profetiza a solução das coisas. Eu profetizo esse negócio fechado, essas portas abertas, esse emprego que eu estou pedindo, que eu estou ungindo, que eu estou orando, a compra daquela casa, que eu estou indo lá, e eu estou ungindo, eu estou declarando, eu profetizo a compra dessa casa, essa casa vai ser minha. Tem um determinado carro que todo corredor de carros, eu peço esse bendito desse carro. Toda vez. Isso vai fazer uns sete anos que eu peço esse carro. Todo corredor que passa, quem me pega, já sabe. Eu quero esse carro aqui, dessa cor, dessa marca. Todo ano é o mesmo carro. Eu falo. E quando eu estou dirigindo, se eu passo por ele, eu falo para as minhas filhas, você está vendo esse carro aqui? Vou ter esse aqui um dia. Um dia eu vou ter um carro desse. E você entrou tão forte dentro das minhas filhas, que quando a gente passa, se eu não ver o carro, elas falam, ó mãe, seu carro ali, passou ali. Isso mesmo. Meu carro. Isso aí. É meu carro. Que é o que você tem que fazer? Passou perto de você? Você sonha com água? Olha isso aqui. Eu profetizo que eu vou ter o carro que eu sonho. Eu profetizo esse negócio fechado do jeitinho que eu sonhei. Eu profetizo esse contrato assinado. Eu profetizo essa ação judicial finalizada. Eu profetizo essa viagem dos sonhos, essa cirurgia dos sonhos. Não sei o que é, mas profetiza da forma como tem que ser. Eu profetizo que o que está morto volta a viver. A Bíblia fala tanto dos milagres, de coisas mortas. Eu profetizo que o amor que morreu volte à vida. Eu profetizo que a força que morreu volte à vida. Eu profetizo. A forma como você fala vai acontecer. Agora, fica olhando assim, ó. Está vendo aquele carlinho? Caro. Não tem como não. Vai dar não. Sem possibilidade. Deixa eu ver aqui minha conta bancária. Tem nem 5% do valor dele. Ah, deixa quieto. Vai, um dia, se Deus quiser, vai dar certo. Ao invés de virar e falar assim, eu profetizo que por um milagre, porque eu sirvo a um Deus de milagres, isso aqui vai acontecer na minha vida. Eu vou viver esse milagre. Eu profetizo. Como? Sei lá, aí é com Deus. Aí não é comigo, não. Minha parte é dizer que eu acredito. Exatamente como Ezequiel disse. Esses ossos aqui podem voltar a viver? Não sei, Senhor. Tu sabes. O Senhor que sabe. Se o Senhor disser que pode, pode. Se o Senhor disser que não, não. Essa é a fé. Então, essa é a fé que você precisa agarrar na sua vida e deixar o Senhor orgulhoso. Você tem que sonhar de uma forma que você deixe o Senhor orgulhoso. e falar, nossa, esse aqui tem fé. Esse sonho é do tamanho do Senhor mesmo. Esse tem o sonho do tamanho de Jesus, de Cristo. Agora fica aquela coisinha, assim, não sei. Não sei se dá e tal. Fala, traz seu projeto, traz seu sonho, bota aqui no mural. Olha o tanto de gente que fica orando aqui. A palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Você tem noção do tanto de gente que estende as mãos para esses painéis aqui? É gente ajudando você a orar. Enquanto você ora lá na sua casa, tem gente estendendo a mão e orando aqui. Sua oração vai ser ouvida. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai ouvir e responder. Isso é um gás para a sua oração. Isso é uma ajuda. Tem gente que não tem força para botar um papelzinho no painel. Ali, olha. Ah, essas coisas não funcionam, não. Eu já atendi gente que não fazia projeto, não fazia mural dos sonhos. Mural dos sonhos é vida. Eu, quando eu olho meu mural dos sonhos, às vezes eu vejo coisas assim, inacreditáveis, que realmente foram e aconteceram por um milagre. Mas um milagre daqueles que você olha e fala assim, gente, só podia ser Deus mesmo. Porque se eu esperasse isso da minha parte, não viria. Assim, só podia ser Deus. Quando você começa a profetizar, você vai sentindo sua força voltar. Agora, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos nos levantar e profetizar aquilo que nós precisamos para viver. Fôlego de vida. O que você precisa? O Senhor, eu preciso de força. O Senhor, eu preciso de fôlego. A Bíblia fez um programa dizendo, né? Esses dias. Às vezes ela não tinha força nem para orar, mas tinha força só para gemer. Vai lá, então. O que você tem? O Senhor, está doendo. Eu preciso de força. Eu preciso de força. Eu preciso de graça. Eu preciso de favor. Eu preciso de força. Você vai prometer ao próprio Deus que você não vai perder nem mais um dia ou ceder nem mais um dia para o diabo. E vai se levantar e dizer o que presta. Deus me ama. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Eu tenho um pai. Diabo, eu tenho um pai, viu? Eu tenho um pai. Você não faz graça comigo, não, porque eu tenho um pai. Aí o diabo sobra uma mentira no seu ouvido. Eu sei que é mentira. Eu sei que não é isso. Eu sei que não é verdade. Você vai dizer coisas que prestam, que criam vida, que causam vida, e não morte. Porque se você continuar dizendo coisas que causam morte, a morte vai continuar te alcançando. Quem planta morte, colhe morte. Quem planta tristeza, colhe tristeza. Se você faz questão de ser um peso e uma tristeza na vida das pessoas, espere isso na sua vida também. Eu falei isso para o Mu esses dias. Nós temos... Hoje em dia, você sabe que as garagens são minúsculas, né? Nos apartamentos hoje. E tem um vizinho de garagem nosso que, assim, pensa em uma pessoa que não faz questão de ser nem simpático, sabe? Tipo, vou chegar só um pouquinho para cá para não apertar aqui, sabe? Mas pensa em uma pessoa também que vive com a vida pesada. É isso. É a pessoa que... Eu vou pesar a vida das pessoas, mas nunca vai ter leveza na vida. Porque enquanto você pesar a vida dos outros nos mínimos detalhes... Sabe quando você pode fazer algo para alguém, mas você não faz? Está pesando a vida do outro. Espere peso para a sua vida. Porque quando nós pesamos o outro, nós vamos ser pesados. Então, plantou morte, colhe morte. Plantou tristeza, colhe tristeza. Plantou peso, colhe peso. Agora, experimenta. Experimenta começar a profetizar palavras de vida. Palavras de vitória. Fôlego de vida. Esperança. Para você ver só se as coisas não vão mudar hoje ainda para você. Eu garanto que hoje ainda você vai ver as suas forças voltarem. Que hoje ainda você vai ver as coisas de uma outra forma. Amém? Então, se coloque em pé, por favor. E vamos orar a Deus e profetizar ao Senhor aquilo que nós precisamos. Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso de... Aí é com você. Eu preciso de esperança. porque eu não acredito mais em tal coisa. Eu perdi a capacidade de acreditar. Senhor, eu preciso de vida. Minha vida se foi. Eu não tenho ar. Eu mal respiro. Eu não tenho vontade de falar com as pessoas. Eu não tenho vontade de socializar com ninguém. Eu preciso de vida. Senhor, eu preciso de um marido convertido. Eu preciso de filhos que me tragam alegria e honra. Eu preciso de um bom trabalho. Senhor, eu preciso da minha vida financeira resolvida. Eu não quero mais ficar pensando em situações financeiras. Senhor, eu preciso de saúde. Eu preciso de energia. Senhor, eu preciso de alguém que me ajude a tratar, inclusive, da minha saúde corporal. Eu preciso da pessoa certa. Eu preciso do lugar certo. Eu preciso da casa certa. Eu preciso do caminho certo. Começa a profetizar sobre esses ossos secos. O que está seco na sua vida. Senhor, eu preciso de alegria. Senhor, eu preciso entender algumas coisas. Eu não estou entendendo. Eu preciso de alegria. Eu preciso de força. Eu preciso de respostas. Senhor, eu profetizo respostas. Senhor, eu profetizo força. Senhor, eu profetizo saúde. Senhor, eu profetizo alegria. Eu profetizo fôlego de vida. Eu profetizo energia. Eu profetizo que eu não vou perder nem mais um dia para o diabo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que os meus filhos servirão ao Senhor todos os dias enquanto eles viverem. Eu profetizo homens e mulheres de Deus. Eu profetizo uma casa cheia, meu Pai, de alegria, de pessoas saudáveis. Saudáveis emocionalmente. Saudáveis espiritualmente. Saudáveis com os corpos saudáveis. Com a alma saudável. E com o Espírito elevado. Profetiza aquilo que você precisa. Em nome do Senhor Jesus. E as coisas vão ganhando vida. Senhor, eu declaro sobre a vida dessas mulheres. Em nome do Senhor Jesus. A começar por força. Eu profetizo uma semana com respostas abençoadas. Eu profetizo respostas definidoras. Profetizo portas abertas. Eu profetizo, meu Deus, sonhos realizados. Que vá ganhando forma, estrutura, cor. Em nome do Senhor Jesus. Profetizo que aquilo que ela tem esperado, sonhado e desejado. Meu Deus, que ganhe cor. Eu profetizo agora. Em nome do Senhor Jesus. O casamento dos sonhos. Eu profetizo, meu Pai. Um relacionamento de respeito. Aonde há comunhão. Eu profetizo filhos. Que tragam alegria e honra aos pais. Filhos que tragam, meu Deus, boas expectativas. Eu profetizo, meu Pai. Negócios fechados. Negócios fechados. Contratos assinados. Profetizo, meu Deus. Que o ambiente de trabalho dela. Seja um ambiente próspero. Boas pessoas trabalhando nesse local de trabalho. Eu profetizo. Que todo aquele, meu Deus. Que tentar prejudicar o ambiente de trabalho. Seja envergonhado. Profetizo o fôlego de vida para essa mulher. Profetizo, meu Deus. Que ela se levante da cama. E tenha força para agir. Para viver. Profetizo força. Força para cuidar. Cuidar da sua família. Da sua casa. Para limpar. Cozinhar. Para viver. Para conhecer coisas novas. Eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus. Que ela seja curada internamente. E que externamente, meu Pai. A sua luz possa ser vista. Eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus. Sonhos sendo materializados. Dos mais simples. Aos mais difíceis. Eu profetizo, meu Deus. Milagres acontecendo. Chegando até ela. Em nome do Senhor Jesus. Que ela viva experiências que nunca viveu. Que ela alcance lugares que nunca alcançou. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma boca cheia de bênção. Eu profetizo. Que aonde o diabo disse a ela. Que não tinha jeito. Às vezes ela mesmo não tinha jeito. Eu profetizo. Que ela contrarie todas as expectativas. Todos os diagnósticos. E mostra que a última palavra é do Senhor. O Senhor que sabe. Se o Senhor disser que vão viver. Vão viver. Então eu declaro, meu Pai. Aquilo que está seco. Morto. Sem vida. Ganhando vida agora. Eu profetizo. A força tomando conta dela. Eu profetizo. Força interior. Mudança. Transformação. Crescimento interno. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo. Definições. Meu Deus. O Senhor é um Deus que termina obras. Obras que começaram. Mas não terminaram. Eu profetizo. Obras acabadas. Em nome do Senhor Jesus. Respostas urgentes. Meu Pai. Às vezes são respostas. Que ela precisa. Com tanta urgência. Responda o Seu povo. O Seu povo está clamando. Está pedindo. Está buscando. Então responda. Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro. Meu Deus. Fôlego de vida. Que não sejam só corpos. Andando por aí. Mas meu Deus. Pessoas que vivem. Cheias do Espírito Santo. Que falam. Que se comunicam. Que se encontram. Que conversam com os olhos. Que se conhecem. E que vivem com expectativa. De bons dias. Que sorriem para o futuro. Que esperam boas novas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo boas novas. Eu profetizo sonhos realizados. Eu profetizo. Meu Deus. Portas abertas. Eu profetizo. Que boas novas. Chegue até ela. Em nome do Senhor Jesus. Que ela seja cheia do Seu poder. Do Seu Espírito. E que ela viva. Que ela viva com o poder do Senhor. Com o fôlego de vida do Senhor. E que o Espírito Santo. Tome ela por inteira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela. E declaro. Que nem mais um dia. Ela vai perder para o mal. Que ela não perde nem mais um dia. Para o diabo. Que o diabo não rouba dela. Nem mais um dia. Nem mais uma hora. Que a partir de agora. Ela se levanta. E vai fazer o que tem que ser feito. Vai viver como tem que viver. E obedecer as Suas palavras. Em nome de Jesus. Para que as coisas sejam colocadas no lugar. Para que terras sejam devolvidas. E respostas cheguem até nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo. E agradeço ao Senhor. Porque sei meu Deus. Que o Senhor tem conversado. E nos dado direções importantíssimas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.